Olá amigos do Giro da Luta, tô eu aqui de novo, mas dessa vez pra falar exclusivamente de um combate. Vamos falar de Charles Oliveira vs. Lamarachev, porque é nesse final de semana, sábado, e vamos ficar ligado no horário, porque o evento é em Abu Dhabi e vai acontecer lá no horário local, então sábado, de tardinha, mais ou menos na hora do almoço, a gente já vai ter o Ultimate Fight Championship 280, Charles Oliveira vai ter a chance de reaver oficialmente o seu cinturão linear. Da divisão peso leve do Ultimate, nós sabemos que Charles teve aquela situação nebulosa com a comissão atlética lá do estado de Justin Gate, agora nada mais justo do que Charles Oliveira chegando na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, num evento muito midiático, para poder conquistar novamente o seu cinturão. A gente sabe da importância do cinturão do UFC e a gente quer ver Charlinho construindo o seu legado. Agora eu volto com vocês no estúdio. Charles Oliveira, sábado, no UFC 280. Hey!